Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboGaGTRDI. Recentemente, eu tava mostrando uns recebidos de algumas coisinhas que chegaram pra mim aqui em casa, lá nos meus stories do Instagram. E uma das caixinhas tava cheia de maquiagens da Kiss New York, que eu mostrei pra vocês por lá. Muitos de vocês ficaram muito curiosos pra que eu testasse todos os produtos que vieram dentro desse press kit. Inclusive, eu também tô muito curioso. A Kiss New York enviou várias das maquiagens deles. Tem gloss, tem batom, tem sombra líquida, tem máscara de cílios, pó, bruma, lápis. Enfim, gente, tem muita, muita coisa aqui dentro. E no vídeo de hoje, eu queria testar todos esses recebidos aqui com vocês. Ver se eu vou gostar dos produtos, o que que vai acontecer aqui, como a minha maquiagem vai ficar hoje. Então, aproveitando que vocês se interessaram e pediram tanto lá nos stories do Instagram, já decidi gravar pra vocês. Então, se você quiser conferir como é que todos esses produtos da Kiss New York vão performar no meu rosto, a gente vai fazer uma maquiagem majoritariamente usando produtos da Kiss, né? Vou testar tudo que eles me mandaram aqui hoje. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos logo começar esse vídeo. Abri essa caixinha aqui da Kiss New York. Eu amo as colas de cílios da Kiss New York. Já tentei várias. Inclusive, a minha favorita é a Super Stronghold, né? Vocês sabem disso há séculos, mas vamos testar aqui outras maquiagens da Kiss New York. Tudo que eles me mandaram aqui eu nunca testei antes, tá? Vamos começar lendo esses flyerzinhos que eles me mandaram? Olha só, aqui diz que eles me enviaram os Jelly Lips, que são os novos glosses labiais deles. Que é um gloss que conta com vitamina E, que hidrata, evita o ressecamento e o envelhecimento precoce da pele dos lábios. Tem três opções de cores. O Clear, que é o transparente. O Mermaid, que é o rosado. E o Love, que é o avermelhado. Essas aqui são as cores. Ou melhor, né, gente? Deixa eu mostrar os produtos pra vocês logo. Esses aqui são os glosses que eles me enviaram, tá? O Clear, o Love e o Mermaid. Eu já testei o Love lá nos stories. Eu vou testar outro lá mais pro final do vídeo. Olha só o Love aplicando aqui na boca. Ele tem uma textura em gel, né, gente? Com a vitamina E que vai hidratando os lábios. E ele é super brilhoso e muito confortável. Aqui diz que ele é formulado com óleo mineral e vitamina E e previne os lábios secos e rachados. Esse aqui é o Aqualove, né? Que dá uma avermelhadinha na boca. Mas eles me mandaram esse rosinha e esse transparente aqui que eu ainda não testei. Vou testar um deles dois, mas pro final da maquiagem, quando a gente já estiver assim com a full face completa. Inclusive, eles mandaram vários outros produtos, né, gente? Mandaram bruma, mandaram pó, batom, lápis. Várias coisas. Vou correr aqui rapidinho aplicando uma base e um corretivo no meu rosto, tá? Só pra gente testar esse pó aqui, que é o Retoque Nunca Mais, que eles me enviaram. Então, gente, já comecei a fazer uma pele. Fiz um combo aqui da base Hydra Glow, da Nina Secrets by Eudora e do corretivo de Bruna Tavares, né? O BT Multicover. Vamos testar esse pó aqui, que eu tô bastante curioso. Que é o pó Retoque Nunca Mais, pó finalizador solto, da RK by Kiss. Eles me enviaram a cor banana e esse pó, né, tá escrito aqui atrás. Ele promete ser ideal para controlar a oleosidade, proporcionando o acabamento perfeito da sua maquiagem. Bem justo, né, gente? Vamos lá, deixa a minha amiga pinça me ajudar aqui a abrir. Uau, abriu bem fácil. E atirar o lacre interno, né, gente? O maior inimigo de quem tem unha grande. Vou aplicar um pouquinho do pó banana aqui na tampa. E eu vou aplicando esse pó nas áreas que eu avalio necessárias. Nem sempre eu faço isso quando eu uso pó translúcido, mas quando eu uso pó banana, que nem esse aqui, eu saio salando o rosto inteiro, tá, gente? Porque acaba ficando uma diferençazinha de cor, pelo menos no meu tom de pele, né? Então eu gosto de deixar tudo 100% homogêneo. Olha só, gente, ele é um pó bem macio. Eu acho que a RK by Kiss tem a fórmula desse pó numa versão translúcida, que eu acho que funcionaria um pouco melhor pra mim. Mas olha só, tô aqui no Instagram deles e eles realmente têm uma versão, que é uma versão transparente, que eles julgam ideal pra peles claras, e uma versão banana, que eles julgam perfeitas para peles escuras. Então, alto, gente, tem as duas ações no mercado. Eu, se eu fosse comprar, eu compraria transparente mesmo, porque, assim como eu falei pra vocês, eu não me dou tão bem assim com pó banana. Vou fazendo aqui mais alguns passinhos da minha maquiagem pra mais tarde a gente voltar nessa caixinha da Kiss New York. Então, gente, adiantei um pouco a maquiagem, fiz um contorninho, né, com o BT Contour de Bruna Tavares. Eu fiz os recortes do contorno com o próprio pó banana, tá, da RK by Kiss novamente. E apliquei um pouquinho de blush, Bronze 47, da Natura. Agora eu vou tirar esse excesso de pó todo aqui, pra gente poder testar os próximos produtos. Mas olha só, até que depois que os contornos estão feitos, já tem uma dimensão de novo no meu rosto, né. Tô curioso pra testar esse produto aqui, que é o Retoque Nunca Mais, que é um fixador de maquiagem, que é uma bruma finalizadora de efeito mate. Mas eu gosto de usar a bruma em várias partes da maquiagem, inclusive logo depois que eu termino de aplicar os pós, e não apliquei nem o bronzer e nem o iluminador ainda. Essa bruma aqui promete fixação e proteção prolongada, secagem rápida, fórmula leve e oil-free. Diz que a proteção é duradoura, permanece intacta, mesmo com excesso de oleosidade ou suor. Chique, né, gente? Vou agitar. E vamos lá, né? Ainda vou usar essa bruma aqui mais pro final da maquiagem, mas eu quero usar logo agora, pra tirar a textura de pó. O spray aqui é bem difuso, gente. Gente, gostei. Senti um cheirinho um pouco alcoólico, tem álcool na composição. Inclusive, eles deram uma dica aqui na embalagem, dizendo que você também pode aplicar o produto como um leve hidratante pré-maquiagem. Mas eu testei aqui só agora, né? E vou testar no final pra finalizar mais uma vez. Bom, gente, basicamente todos os próximos produtos são de olhos ou então de boca. Então, novamente, eu vou dar uma agilizada aqui. Fora da câmera, eu vou construir uma sombra mate bem simples, bem básica. E já já volto pra gente testar essas sombras metálicas, que eu tô curioso. Então, gente, fiz um esfumadinho bem safado nos meus olhos, sabe? Só aquele marronzinho, nada demais, bem preguiçosa. E agora, eu tô muito curioso pra testar essas sombras líquidas aqui, que são as Setting Chrome Liquid Eyeshadow da RK by Kiss, que são sombras líquidas. Tô bem na dúvida de qual eu uso, gente. Mas eu acho que eu vou começar com essa dourada. Eu vou tentar fazer mais ou menos um uncut com essa sombra dourada. E, na verdade, eu tava enxergando essa cor aqui como um bronze, mas aqui na etiqueta tá falando que ela é um rose gold. Então, eu vou fazer um swatch. Mas ela é um rose gold meio queimado, sabe? Eu acho que dá pra gente aplicar aqui do lado desse dourado. Só pra dar um efeitinho antes da gente começar a esfumar. Olha só, gente. Até que eu tô demorando pra construir essa sombra. Ela não tá secando tão rápido, o que eu gosto. Não gosto muito daquelas sombras líquidas que já secam imediatamente e você não tem tempo pra trabalhar nem pra esfumar direito. Essa aqui não. Ela é mais uma pastinha do que líquida, sabe? Porque ela não se move e nem escorre onde você não mexe. E onde você mexe, você tem tempo pra trabalhar. Vou reconstruindo aqui essa bordinha com a sombra mate que eu já tinha aplicado anteriormente. Só pra dar um acabamentinho. Pensando em, inclusive, aplicar esse dourado no ossinho da sobrancelha só pra dar um efeito. Então, eu vou aplicar em pouca quantidade. Só alguns pontinhos aqui no ossinho abaixo da sobrancelha. Beleza. Aqui dentro da caixa tem alguns outros produtos de olhos também que são os lápis, né? Inclusive, eles mandaram escrito aqui em outro flyer. Eles disseram que incluíram no Press Kit a lapiseira da coleção Perfect Precision que agora vem na versão à prova d'água também. Sendo elas em duas cores preto e marrom com super fixação pigmentação intensa e de quebra-borrachinha pra fazer o trucão básico do esfumado. Olha aqui, gente. Eles mandaram essa aqui que é o Dark Brown e essa aqui que é o Blackest Black que basicamente é um marrom escuro e um preto mais preto. Vou ficar com preto, óbvio. Vocês sabem que eu sou viciado em lápis preto. Olha só. Esse aqui é o lápis Perfect Precision. Nessa pontinha aqui você desenha e nessa outra aqui você tem uma borrachinha pra você poder fazer o esfumado. Hoje eu vou aplicar ele só na minha linha d'água então vamos ver a pigmentação. Bem massivo e bem pigmentado, gente. Tô curioso pra testar ele em um outro look, né? Em outro dia usando o Smulder que é a borrachinha aqui embaixo pra esfumar o lápis. Mas hoje eu vou manter assim. Vou aplicar um delineadinho só porque eu quero usar mesmo hoje e já já eu volto. Bom, o delineador é o básiquinho feito não cheguei gatinho nem nada só pra dar acabamento pros cílios mais tarde. Próximo produto que eles enviaram foi a Volume & Curl Waterproof Mascara que é uma máscara de cílios à prova d'água que dá volume e curva os cílios pelo menos pelo nome, né, gente? Essa aqui é a máscara que a gente vai testar hoje. O aplicador dessa máscara já é bem curvadinho assim, olha, ele é grandinho também. Basta, vamos colar os cílios postiços. Isso aqui a Kiss New York não enviou porque eu simplesmente tenho 300 aqui em casa. Essa aqui é a Super Strong Hole Eyelash Adhesive da Kiss New York. Essa com toda certeza é a minha cola de cílios favorita. Eu uso ela praticamente desde o início do canal e eu acho ela incrível até hoje. E no vídeo de hoje não seria diferente, né, gente? Vou aplicar os cílios usando a Super Strong Hole que é a minha cola de cílios favorita. Bom, gente, os cílios estão falados. O que resta aqui dentro são mais batons e glosses. Inclusive, eu acabei de perceber que eu não apliquei bronzer e nem iluminador igual eu falei com o Ilia, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar o Retoque Nunca Mais da Kiss New York que já vai servir pra fixar toda essa maquiagem que tá pronta mas também pra aproveitar e aplicar o bronzer e o iluminador. Vou usar esse aqui número 3 da Ruby Rose Adorable que vocês sabem que eu amo. Aplicar um pouquinho de bronzer da Belly Angel, né, gente? que eu amo também. Só pra dar aquele beijo de bronze na gente, né? No início do vídeo eu tinha mostrado pra vocês o Jelly Lips, né? Que é esse gloss aqui na cor Love que é mais vermelhinho. Ainda tem um restinho dele aqui na minha boca que eu vou tirar pra gente usar os outros produtos que eles mandaram aqui também. Me mandaram aqui dois batons diferentes. Um batom é o Embala Vermelho. Esse aqui é o Forever Matte Liquid Lipstick que é um tom de nude chamado Angel Wings. Gente, vocês sabem como é que eu sou, né? Vocês sabem no meu bicho batom nude que é uma coisa que eu não consigo controlar. Eu não consigo parar nem de comprar e nem de usar batom nude. Então, vamos testar esse Forever Matte que eu tô bem curioso. Ai, gente, bem no tonzinho de nude que eu amo. Olha só, gente. Esse aqui é o batom. Ele ainda tá secando. Ele demora alguns segundinhos pra ficar matte. Ele ainda tá com um pouquinho de brilho na minha boca porque eu fiz uma segunda camada. E assim, gente, apesar do nome do produto ser Forever Matte e o batom realmente ser matte, eu quero passar um gloss em cima. Então, tipo assim, vou tá fugindo da premissa do batom? Vou tá fugindo. Mas eu quero testar esse gloss, gente. No caso, o que eu quero testar é o Jelly Lips transparente, gente. Olha só, esse lábio inferior aqui já tá seco. Ele já tá matte. O de cima tá secando ainda. Tá com um pouquinho de brilho. Mas eu já vou passar o gloss. Olha, mesma texturinha de gel. Perfeito. E, gente, cada um tem um cheiro de uma coisinha. Esse Love aqui que eu testei antes, ele tem cheiro de cereja. Esse aqui tem cheiro de banana. Esse transparente. E o rosa, que é o único que eu não testei até agora, eu vou só cheirar pra vocês. Não sei dizer exatamente do que esse aqui tem cheiro, gente. Tava na expectativa de que fosse de morango, mas tava mais pra uma mistura de cheirinhos. Inclusive, gente, essa aqui é a coisinha do gloss rosa. Quando você vai espalhando, ele vai ficando só um tint. Que, se seguir essa mesma forma desses dois que eu já testei, deve ficar lindo também. Enfim, né, galera? Vamos falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu podia melhorar. Vamos falar dos lipings, né? Já que eu comecei usando o vermelho no começo do vídeo e finalizei usando o clear. Aprovadíssimos. Eu simplesmente amei esses lipings aqui. Esses glosses jelly estão mais em alta ultimamente, que são aqueles glosses bem gelatinosos, que geralmente são mais hidratantes do que os glosses tradicionais pra os lábios. Eu particularmente amo. Tem gente que não gosta de gloss jelly, mas se você gosta, eu recomendaria você conhecer sim. Pelo menos os dois que eu já testei, que foram esse transparente, esse vermelhinho aqui, eu adorei. Ansioso pra testar o rosa também. Como eu recebi, eu não sei os preços, né, gente? Mas assim, olhando pela internet assim por alto, eles custam em média de 17, 15 reais, até de 13, dependendo do site. Então assim, eu achei um ótimo negócio, principalmente esse transparente aqui, gente, fazer estoque. Eu mesmo amo gloss transparente. O próximo produto nós vamos falar sobre o retoque nunca mais, que é o pó finalizador solto banana. Esse pó aqui não me prometeu nada de extraordinário, me prometeu controlar a oleosidade, proporcionar o acabamento perfeito da maquiagem. Esse pó é muito macio, minha pele realmente está uma delícia. Pelo que eu vi no Instagram da Kiss, esse pó aqui está disponível em duas cores, o transparente e o banana. O que eu recebi foi o banana. Eu acho que para o meu tom de pele, escureceu um pouquinho mais do que eu gostaria os destaques do meu rosto depois que a maquiagem está completa, com contorno, bronzer e tal. Tudo se resolveu, mas eu acho que o pó transparente também teria feito um trabalho tão incrível quanto esse. No entanto, teria escurecido um pouco menos os destaques do meu rosto. Então, dependendo do seu tom de pele, ou então do seu gosto mesmo, né, avalie direitinho qual cor você compra. O pó solto da Retoque Nunca Mais está sendo vendido aqui na internet por uns preços bem diferentes, está indo de 15 a 25 reais. Mesmo sem saber o valor exato, essa faixa de preço que ele está sendo vendido, eu considero bem justo e considerando que a minha pele está bem bonita, né, gente. Eu gostei do efeito, quero testar o transparente agora. Partindo do pó, nós temos a Bruma Retoque Nunca Mais, que é um fixador de maquiagem, que é uma bruma finalizadora que promete efeito mate. Eu preciso dizer que eu achei o difusor da bruma muito bom, gente. Ele passa aquela bruma bem espalhada. O acabamento que ele me deu no meu rosto realmente foi bem mate. A minha pele só está brilhando nos locais em que eu apliquei iluminador mesmo, mas só era isso, meu rosto inteiro está mate. Ela tem um cheiro bem peculiar, ela tem uma fragrânciazinha sim. Quando eu apliquei, eu já tinha colado os meus cílios postiços, eu já tinha passado a máscara de cílios e essa bruma aqui não derreteu e nem borrou a minha máscara nem nada do tipo. Tudo bem que a máscara prometia ser a prova d'água, né, gente. Mas não borrou, não aconteceu nada, não descolou, não senti nada estranho no meu rosto. Então é isso aí. A minha única consideração em relação a esse produto aqui é que eu achei o cheiro um pouquinho alcoólico, mas eu gostei do acabamento que essa bruma me deu. O que eu faria era usar ela só pra finalizar a maquiagem. Eu não usaria antes de começar a maquiagem igual sugeriram aqui, mas isso é uma questão pessoal minha. Mas tá de parabéns pela embalagem. Gente, a bruma é rica by Kiss assim como um pó. Eu não tô achando o valor exato, mas tá entre 15 e 20 reais aqui nas lojas que eu tô olhando. Então, o auge, né, gente? Vamos falar de olhos, né, meus amores? Vamos falar da setting chrome. Essas aqui são as sombras líquidas daqui de New York. Eu não sou muito de usar sombra líquida, mas no início eu fiquei um pouco intimidado, eu tava apreensivo quanto à textura, né? Eu comecei testando a gold porque eu achei que ia ser líquida demais, que ia escorrer e tal. Mas não, gente. Na verdade, é mais pra uma pastinha essa sombra aqui, o que eu preferi. Você tem tempo de trabalhar com ela, ela não vai secar rápido demais. Inclusive, de eu desfumar tanto entre a mesma fórmula quanto com outros produtos, né? Esse tom aqui de rose gold que eu achei mais pra um bronzezinho rosado, tá, gente? Que eu usei aqui na lateral. Esfumou perfeitamente com sombra em pó também. Eu usei o gold pra iluminar o osso da sobrancelha que tá um escândalo. O que eu mais gostei desse produto, principalmente por eu não ser tão chegada em sombra líquida, é justamente a textura porque ela não é líquida líquida. Ela é mais uma pastinha, sabe? Que te dá todo aquele tempo pra você ir desenhando e depois esfumando tudo direitinho sem secar logo no seu bolso, sem acumular, sem tirar a sombra de baixo. Enfim, olhando na internet essa sombra aqui tá na faixa de 20 reais, o que eu achei bem acessível. Vamos passar pra os lápis, né, gente? Que juntamente com os Jelly Lips foram os destaques desse Press Kit. Eu amei que a ponta dele é fininha e ela vem afiada, ela não é aquela ponta abaulada. Eu prefiro essas pontinhas mais afiadas, né? Mas isso é preferência de cada um. E apesar de não ter testado, eu tô curiosíssimo pra testar esse smudger aqui na outra lateral, que é uma esponjinha meio durinha, que é perfeita pra você ir esfumando o lápis na parte inferior, principalmente quando você vai fazer um smoke eye ou então até um olho preto também fica muito bapho. E o fato de já ter os dois no mesmo produto é bem útil, né? Considerando que normalmente quando eu quero esse efeito, eu sempre venho com lápis e pego um pincel separado pra poder criar esse esfumado. Então é interessante saber que já tem tudo aqui dentro desse lápis. Esse é outro lápis de olho que eles me mandaram aqui, que eu não testei, tá sendo vendido numa faixa de 5 reais, tá, gente? E esse preto aqui que eu testei e gostei bastante, antes de estar sendo vendido na faixa de 11,90 pelos preços que eu tô vendo aqui na internet. Falando da máscara de cílios, ela me prometeu curvatura absoluta e prometeu ser à prova d'água. A forma do produto é bem legal, deixa seus cílios bem pretinhos. Esse aplicador definitivamente deixou os meus cílios mais curvos, mas também não foi aquele efeito nossa, usei um Curvex, sabe? Mas definitivamente essa máscara aqui ela vai curvar os seus cílios, olha só, o aplicador dela já é curvadinho exatamente pra isso, ele já vai penteando e a máscara já vai segurando os fiozinhos todos no lugar. E outra coisa que eu achei legal dessa máscara aqui é que ela não junta os seus cílios, sabe? Eu odeio máscara que faz isso, gente, vocês não têm noção. Eu gosto de máscara que vai deixando eles separadinhos. Pode até juntar os fiozinhos, mas em seções deixando todos penteadinhos separadinhos pra quando você colocar o cílios X ficar aquele acabamento perfeito. E essa máscara aqui me ofereceu isso. E olhando aqui na internet a média de preço dessa máscara aqui nos sites que eu consegui encontrar ela, tá na faixa de 25 reais por aí. Falando dos batons temos aqui tanto a versão embalo, né? Que é o batom cremoso da RK By Kiss e aqui nós temos o Forever Matte que é a versão líquida. A versão embalo eu não testei. A versão líquida eu gostei bastante da cor eu achei a embalagem muito bonita eu achei fácil de aplicar. A minha única consideração é que a cobertura do batom podia ser um pouquinho melhor. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa do gloss mas essa região central aqui do meu lábio ela tá meio que abrindo o batom. Eu tinha achado a cobertura um pouquinho baixa na primeira camada então eu fiz uma segunda e ficou melhor. Mas logo em seguida ela começou a abrir nessa região central aqui do lado superior e quando eu apliquei o gloss deu uma disfarçada por causa do brilho assim mas dá de ver aqui ainda que deu uma separadinha. Geralmente eu aplico por cima da base do pó às vezes dependendo da fórmula do batom faz com que a cobertura dele fique mais fixa que ele dure mais mas hoje eu apliquei diretamente nos meus lábios que na verdade é o jeito que a maioria das pessoas aplica, né? Eu limpei completamente o gloss que eu tinha usado lá no início do vídeo antes de aplicar esse aqui e esse foi o efeito que ele deu, né gente? Então assim de primeiras impressões eu não tô tão impressionado com esse batom mas eu tô com curiosidade de testar ele por cima de uma base de um pó e tal porque dependendo da fórmula do batom dá uma diferença mas eu também não posso afirmar que vai funcionar com esse aqui porque eu ainda não testei desse jeito, né gente? Então por enquanto não foi lá essas coisas pra mim eu não vou testar eu não vou testar mas só pra vocês não ficarem na curiosidade, né? que eu sei que vocês vão querer ver eu vou mostrar um swatch pra vocês esse batom embala aqui olha só essa aqui é a embalagem bem simples mas eu já amei que tem a cor aqui em cima pra facilitar gente, às vezes eu passo horas procurando a cor dos batons embala que eu quero porque quase nenhuma marca vem com a cor aqui em cima gente então amei essa aqui é a cor romã eu vou fazer um swatch no meu braço essa aqui é a cor olha só uma passada e várias passadas pra vocês compararem ele tem um cheirinho meio waxy que lembra um pouquinho as ceras de batons bem aquela fórmula de batom embala tradicional então essa aqui é a cor que eles me enviaram então é isso, gente com todos esses produtos testados e todos esses produtos usados também pra fazer esse look aqui a Ruby Kisses é uma linha de maquiagem da Kiss New York que eu nunca tinha me aprofundado tanto além da cola de cílios e eu tô muito feliz de ter descoberto eu simplesmente tô apaixonado principalmente pelos lápis e pelos jelly lips não é à toa porque eles foram os grandes destaques do Press Kit, né, gente esse gloss transparente e esse lápis preto assim, me ganharam sem dúvidas se você gostou do vídeo de hoje já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal nós temos vários vídeos de maquiagem de unha de cabelo de resenha de peruca gente, se inscreve aí no canal e já corre pra conferir os outros vídeos aí do canal porque aqui é um portfólio de beleza maravilhoso pra você encontrar os seus assuntos favoritos se você já testou algum desses produtos ou outros da linha Kiss New York comenta aí embaixo o que você achou vai que você teve uma experiência diferente vai que você gostou mais ainda dos produtos do que eu gostei vai que você gostou menos ainda comenta aí o que você achou que eu tenho certeza que eu e quem tiver assistido esse vídeo vai adorar ler se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir no Instagram Twitter e TikTok em arroba gás de trd nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza inclusive vários exclusivos só pra essas plataformas então já corre lá pra conferir tudo não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you oi 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho